Boa tarde pessoal, pra você no vídeo, isso aqui chama-se a cobra corar, é uma cobra pensuenta, perigosa, quando ela morder a pessoa não tem cura tão fácil não, isso é a corar, é uma cobra perigosa, não recomendo ninguém pegar não, porque é para quem sabe de técnica de pegar ela, saber pegar, muito perigosa a cobra, ela está viva, enrola aqui na minha mão, colocando bastante força, que é dando impulso que é para eu soltar, para poder me picar, mas eu digo a vocês, não recomendo a ninguém pegar essa cobra, perigosa, cuidado, ela sempre tem região aqui do mato, qualquer coisa que você tem ela, ela está aqui dentro do meu sítio, eu não mato porque vivo na natureza, eu gosto de ver na natureza, os bichos todos na natureza, aí quem sempre pega ela, são as galinhas que matam elas, comem elas, mas se eu não mato as bichinhas não, aí está aqui ó, a cobra corar, eu digo vocês, muito cuidado, muito cuidado com essa cobra, porque ela é muito perigosa, é morte instantânea, às vezes corre para socorrer, não dá mais tempo, isso é uma cobra muito perigosa, muito perigosa, eu vou soltar novamente a natureza, para que ela vá-se embora, viver na natureza, eu não gosto de matar as bichinhas não, porque se ela está aqui na natureza, está procurando a defesa, comendo os insetos também, de jeito que a gente tem um sítio, ela também come insetos, ela come insetos, come o enredor, os ratos, a largata, as lagartixas, ela come esses bichos que estão na natureza, como também ela come passarinho, qualquer coisa ela come, o que tiver, se ela puder passar na água dela, ela vai levar para a giri para a barriga dela, aí, ela limpou no mato, ela saiu de baixo, aí estou com ela aqui na mão, mas eu digo a vocês, cuidado é pouco, não pegue essa cobra, não brinque, sou muito, o pé solenta, você está vendo, ela está se lambendo para tentar soltar, para me morder, eu digo a vocês, se eu lhe dizer, não mate não, deixe na natureza, solta a natureza, deixe ela se embora, não mate, mas também não pegue, muito cuidado, quem sempre come saia mesmo, as galinhas que matam ela aqui no meu quintal, é quem mata ela, que ataca ela, mas eu não, ao demais eu não mexo não, deixo ela solta na natureza, que ela vive na natureza, assim que ela convive, aí eu solto a natureza, vou soltar novamente ela ali, você veio soltar ela para ir se embora, certo? Solta ela aqui, ela aí, se embora novamente, procurar o destino dela na natureza, o destino dela, vai se embora, procurar a natureza, o destino dela, um abraço para todos, tchau!